Seu Antônio, aos 90 anos, entrou na van pra ir pra um tratamento dentário, gente. Vou ali tratar do meu dente, ter uma qualidade de vida melhor, já volto, viu? Mas seu Antônio não voltou. E não vai mais voltar. Porque no meio do caminho, quando a van foi fazer uma curva, a porta da van se abriu. E seu Antônio caiu. Fred Silveira é o tipo de caso tão inacreditável que parece que a gente fala, fala, fala aqui pra levar a notícia pro telespectador e nem a gente consegue filtrar isso. Meu querido, muito boa tarde pra você. Eu sei que você tá com a família que, claro, deve estar revoltada com isso, né? Exatamente. Boa noite, Manuela. Boa noite pra você que nos acompanha. É um caso tão difícil pra gente conseguir montar essas peças e acreditar no que aconteceu. Até porque o seu Antônio, com 90 anos, como você disse muito bem, ele fazia esse tratamento e foi em busca desse tratamento. O que a família não consegue entender é como o seu Antônio conseguiu cair de uma van que tava com a porta, ele supõe que tá travada ali, e também usando o cinto de segurança. Detalhe, nós estamos aqui na casa da filha do seu Antônio. O seu Antônio ainda não foi velado e nem enterrado. Isso aconteceu por volta de 10 horas da noite de ontem. A família ficou sabendo às 1 da madrugada. E aí vocês estão com essa dor no coração, né? Além de não ter enterrado ele ainda, vocês agora tentam entender o que aconteceu. Com certeza, né? Porque é uma coisa, assim, muito difícil. Por mais que elas tentarem explicar pra gente, mas a gente tá em busca de resposta, né? Porque não estamos acusando, não vamos acusar, porque até então a gente não sabe o acontecido tanto quanto elas. Mas queremos uma resposta da OVG o mais rápido possível. Agora, um detalhe é que o seu Antônio não morava com vocês, né? Ele tava morando no abrigo, de lá, ele saiu pra esse tratamento. É, ele morava no abrigo já tem muitos anos, né? E esse tratamento que ele tava fazendo era de uma prótese que ele ia colocar, tanto que a diretora, a fonoaudióloga do abrigo, que indicou que ele tava com dificuldade na fala, né? E na degustação, pra engolir. Então ela autorizou que ele fizesse esse tratamento, também muito pela vaidade dele, que ele queria muito. E foi nesse tratamento. Mas nós não fomos avisada que ele tava fazendo esse tratamento. Nem a família sabia. Agora me conta uma coisa, como é que foi que vocês ficaram sabendo? Você me contou que era de madrugada, o acidente aconteceu às 10 da noite, mas vocês só foram informados à madrugada. O acidente aconteceu, mais ou menos, acho que umas 4 horas da tarde, foi mais cedo, e nós fomos avisados... Não, aconteceu 9 horas da manhã, nós fomos avisados a 4 horas da tarde. Nisso eles já tinham feito todo o procedimento, já corrido com ele pro Hugo, chamado, né, o recurso e tudo, e já feito os trâmites deles lá, sem dar nenhum respaldo pra nós. Quando chegamos lá no Hugo, já tava tudo, né, no acalento lá. Eles já tinham resolvido. Agora eu entendi melhor. Agora me conta uma coisa, a OVG, o que que a OVG tem com essa situação? O transporte é por conta da OVG? Isso. Essa instituição é da OVG. Esse micro-ônibus foi ganho para a OVG, foi doado pra lá. Tanto que a diretora da OVG tava ontem lá no hospital, pra dar um respaldo pra gente, mas infelizmente assim, invasivo, sem resposta, né, porque eles já tinham feito os trâmites desde lá, já tinha na delegacia, já tinha o motorista, já tinha feito o seu depoimento, as acompanhantes, que é do idoso, né, tudo sem a nossa presença. Então nós estamos assim, sem resposta de nada, e eles falam que simplesmente foi uma fatalidade. Agora um cadeirante, né, sem se locomover, ele tava com cinto e tudo, diz que foi na curva. Aí a porta, na hora da curva, ele se soltou, o cinto se soltou e a cadeira bateu na porta do micro-ônibus. E abriu foi que ele foi jogado pra fora. E as duas, e as duas acompanhantes dele? Em que velocidade faria esse motorista? Nós não sabemos nada. Olha, o detalhe, pra você que tá em casa, nós recebemos inclusive uma nota da OVG, essa nota diz o seguinte, que a OVG lamenta profundamente o ocorrido, prestou atendimento integral ao idoso e tem dado toda assistência necessária à família. O caso tá sendo acompanhado e vai ser apurado internamente. O senhor Antônio Faria de Souza tinha 91 anos, pai aí de 12 filhos, ele tava fazendo esse tratamento nesse abrigo onde ele estava sem a família ter conhecimento e aí ontem, infelizmente, essa tragédia acabou acontecendo. Nós vamos acompanhar o caso, a família disse agora há pouco que o velório acontece ainda hoje à noite e o enterro tá marcado pra amanhã, até as 11 da manhã. É, até as 11 da manhã. Manuela? Fred, são muitos detalhes, né, que envolvem esse caso e que fica aquela interrogação até que tudo seja esclarecido. Alguns detalhes, vem aqui. Por exemplo, a velocidade que estava essa van, porque pra porta se abrir durante uma curva, será que a velocidade era acima? Qual que era o estado, a conservação dessa van? A manutenção tava sendo feita? Tava tudo em dia? Porque, pelo jeito, não. Porque se ele estava de cinto, será que ele estava de cinto? Se ele estava de cinto, na hora da curva, a porta abriu, o cinto arrebentou e ele caiu? Parece um boliche, assim, né? É uma série de situações acontecendo. Aí, como se não bastasse isso, acidentou, ninguém tá dizendo que alguém queria que o acidente acontecesse. Claro que não. Acidentes que acontecem são fatalidades, fatalidade. Mas será que algumas coisas não colaboraram pra essa fatalidade? A falta de manutenção, talvez. A alta velocidade, talvez. Estamos interrogando. E aí, Fred, vai pro hospital e demora todo esse tempo pra contactar a família. É outra coisa que dá a impressão de que houve meio que um descaso ali, né? Exatamente, Manuela. E só pra terminar aqui a nota, até mesmo no questionamento que você fez, a nota diz que o ano e modelo do veículo utilizado no transporte, esse que o seu Antônio estava, é 2022, é um veículo novo, tá devidamente regularizado e é próprio para o transporte de cadeirantes. É um veículo adaptado, aliás, próprio pra esse tipo de transporte. O motorista também já faz parte do quadro de motoristas da OVG há mais de 20 anos. é devidamente habilitado. A OVG, inclusive, esclareceu que os fatos desse acidente, por meio da perícia que será feita no carro, tudo tá acontecendo aí. E a dúvida, a grande revolta da família é justamente o que você falou. A demora pra avisar, ninguém avisou a família de imediato, eles ficaram sabendo só depois, ou seja, quando a filha recebeu a informação, os trâmites já estavam correndo, o seu Antônio já tava no hospital. Então, assim, ela não entende por que da demora e o que de fato aconteceu. É uma dúvida muito natural, é como ela disse. Não tá acusando ninguém, mas a família, nesse momento de dor, ela merece uma resposta que possa convencer a família do que de fato aconteceu. Manuela? É, Fred, porque a gente fica se colocando no lugar dela, né? Como filhos, por exemplo. Ela queria, às vezes, chegar a tempo de falar com o pai, de ver o pai, de dar um suporte pro pai, do pai ver que a filha tá ali, né? Preocupada, enfim, né? Ninguém tá falando que a pessoa quis provocar um acidente, não. É uma fatalidade, isso é fato. Ele tava sendo levado pra receber um cuidado. Agora, se o modelo é novo, talvez foi um erro ali num lacre, numa trava, no cinto de segurança, talvez uma falha de não ter colocado. Tudo vai ser, claro, investigado pela polícia. A gente vai seguir acompanhando esse caso, viu, Fred? Qualquer coisa pode nos acionar aqui, por gentileza. Boa 따-me o lixo. Tchau, tchau. Tchau.